A Natura acredita em parcerias. A Natura acredita que parcerias com instituições de ciência e tecnologia são o melhor caminho para o desenvolvimento de suas inovações. Acredita que é o melhor caminho, pois através delas é possível alcançar resultados inéditos na fronteira do conhecimento. Esta tradição de parcerias com instituições para o desenvolvimento de projetos já inclui hoje interações em 17 estados brasileiros. E em nove deles foram estabelecidos projetos colaborativos. A Natura trabalha com o modelo de inovação aberta, combinando seus esforços, ideias e conhecimentos com os da comunidade científica em busca de melhores experiências e produtos. Busca-se também a formação de redes de colaboração entre os parceiros, gerando um efeito positivo no desenvolvimento destas redes entre as várias instituições de ciência e tecnologia brasileiras. Atualmente, a Natura fortalece suas parcerias institucionais implantando laboratórios satélite. Eles permitem a construção de plataformas tecnológicas ou programas temáticos, nos quais há um compartilhamento de custos e riscos na implementação de novas estruturas de pesquisa. Isto tudo faz avançar significativamente o conhecimento científico e possibilita a geração de inovação e riqueza para o país. Assim, neste modelo de laboratório satélite, a Natura buscou por parceiros estratégicos e estabeleceu uma nova plataforma de prospecção de benefícios para os insumos da BDB, através das tecnologias de HTS, High Surput Screening, e HCS, High Content Screening. No processo atual, o desenvolvimento de um insumo inicia-se com uma pesquisa na literatura buscando substâncias ou moléculas com características e mecanismos de ação únicos. Encontrada esta característica e sua possível atuação biológica, o chamado Endpoint, analisam-se espécies da biodiversidade brasileira com substâncias necessárias para o desenvolvimento de um extrato. O extrato é então produzido, passando por testes rigorosos de segurança e eficácia e somente depois de aprovado, será disponibilizado para fazer parte de uma formulação cosmética. Este pode ser um processo longo, pois inúmeras plantas precisam ser testadas até se encontrar a ideal. Quando a primeira delas atinge o alvo, outras potenciais são deixadas de lado. Se as selecionadas não apresentarem a eficácia esperada para aquele Endpoint, o desenvolvimento do ativo é abandonado e outros benefícios relevantes deste insumo podem, desta forma, serem ignorados. Mas agora, a nova parceria Natura L&Bio irá mudar radicalmente o processo de desenvolvimento de ativos da biodiversidade brasileira. Ela contemplará a instalação de uma moderna plataforma de HTS, High Throughput Screening, HCS, High Content Screening, pioneira na América Latina. Esta plataforma, HTS e HCS, fará um cruzamento rápido e automatizado de vários extratos e diferentes Endpoints. A parceria acelerará o processo, descobrindo novas aplicações e gerando produtos mais inovadores. As descobertas ficarão mais ágeis, executando em somente uma semana testes em milhares de extratos e Endpoints que levavam até um ano para serem testados no modelo anterior. Esta parceria abre novos nichos de possibilidades de atuação. Reafirma o compromisso da Natura de olhar para o futuro e de estar sempre à frente de seus maiores concorrentes no desenvolvimento de insumos vegetais da biodiversidade brasileira. Um futuro que consolida um modelo de inovação aberta com o trabalho em redes e que aproxima nossos parceiros possibilitando novas e revolucionárias descobertas. Natura Bem estar bem e a gente tem linda e a gente tem que clicar m ar Villar e a gente tem que clicar e AiP também tem que clicar e a gente tem que clicar de vida de uma prof管 e se enviar e a gente tem que ir emprин lateral Obrigado.